Vou te ensinar, aqui estão os ingredientes, o que você vai precisar para fazer esse delicioso bolo de arroz. Tudo no liquidificador e no forno. Uma receita fácil, simples demais da conta. Você vai precisar de um copo de arroz. Esse arroz aqui, eu já deixei ele de molho por 3 horas. Um copo de açúcar, um copo de óleo de soja, um iogurte natural, 4 ovos, 50 gramas de coco ralado, 4 colheres de sopa de queijo ralado, uma colher de fermento em pó. É o que nós vamos precisar para essa receita aqui no liquidificador. O primeiro passo, então, já colocamos o arroz para ficar aqui de molho por cerca de 3 horas. Aqui tem um pouquinho de água, o que nós vamos fazer é escorrer bem esse arroz aqui. Então, nós vamos escorrer esse arroz para que tire todo o excesso de água aqui desse arroz. Então, está aqui sem o excesso de água. Vou reservar esse arroz aqui do lado e nós vamos misturar aqui no liquidificador os outros ingredientes, menos o coco e o fermento em pó. Sempre numa receita, a gente começa pelos produtos mole ou líquidos. Vou colocar aqui os ovos, o óleo de soja, vou colocar aqui o iogurte natural, aí agora sim eu venho com o açúcar e o queijo. Eu vou dar uma primeira triturada aqui. Misturei bem aqui esses ingredientes, agora eu venho com o arroz. Eu venho aqui com o arroz, que já estava de molho, né? Um bom tempo. Então, aqui o arroz. Vou triturar agora com o arroz. Aqui nós vamos dar uma olhadinha para ver se o arroz... Olha aí, o arroz já praticamente foi triturado. Vou bater um pouquinho mais aqui. Bom, então aqui foi triturado. Agora, por último, eu venho com o queijo ralado, esse queijo de supermercado e o fermento em pó. Agora vamos bater aqui para misturar os outros ingredientes. Bom, aqui já está batido, então o nosso bolo. Eu estou aqui com uma forma untada, passei manteiga, farinha de trigo para untar essa forma. Essa mistura agora vem aqui para a forma. Olha aí, o arroz foi todo triturado. Pronto. Aqui está a massa. O meu forno, ele já está pré-aquecido aqui a 180 graus. Agora é só trazer esse bolo aqui para o forno, que já está pré-aquecido, temperatura aqui de 180 graus. E colocar aqui o nosso bolo de arroz. E agora é só esperar assar. Vamos aguardar aqui. E o nosso bolo de arroz já está pronto. Olha para você ver aqui. Dá uma olhada aqui, Flávio, como é que está. Olha aqui, está bonito o nosso bolo. Vou tirar aqui. Olha isso aqui. Muito legal. Lembrando que sempre é bom a gente deixar o bolo esfriar para desenformar. Mas eu vou tentar desenformar isso aqui só para você ver como é que esse bolo fica legal. É uma receita barata, simples e muito gostosa. Eu adoro esse bolo aqui. Vamos tentar? Vamos lá. Aqui. Hum, olha aí. Mas nós vamos fazer o seguinte. Não está legal ainda. Vamos virar o bolo para ele ficar com essa parte para cima aqui. Vamos lá. Olha aqui. Tem que ficar bonito assim, essa parte aqui para cima. Ele está quente, então a gente tem que tomar cuidado aqui. Está aqui o nosso bolo de arroz. Lembrando que está quente ainda, né? Mas eu vou cortar só para você ver como é que ficou. Olha isso aqui. É muito legal esse bolo. Olha isso aqui, gente. Como é que ele fica. Mas será que ficou gostoso? Vamos tentar, né? Comer bolo quente é complicado, mas vamos experimentar. Hum, ficou gostoso. O açúcar ficou no ponto, o arroz se destaca bem e fica legal. Muito bom. Só deixar esfriar e degustar. Se você gosta de comer quente, um café quente, acompanhando um bolo desse, não tem melhor, né? Então está aí essa dica. Então fica aí. Bolo de arroz no liquidificador. Foi a nossa dica de hoje. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.